Olá rapaziada, como é que vocês estão? Belezinha? Bom, espero que goste um pouco e goste do vídeo aí Eu gravei, tentei gravar dentro da academia, tá? Só que aqui na academia do Japão os caras são cheios de firula, não dá pra gravar muito e tal Então eu tentei fazer um vídeo dentro da academia mais ou menos mostrando algum treininho, alguma coisa Mas não é completo, não tá completo, mas eu vou tentar mostrar pra vocês aí como é dentro da academia Gravei algumas coisas só, vamos ver o que se dá pra ver, tá? Beleza então rapaziada, se inscreva no canal aí, dá aquela força, ajuda e bebam água aí, ó Água importante, a galera que malha, a galera que não malha também Vamos sempre beber água Vamos com tudo, se inscreva no canal, dá aquela moral Valeu, é nóis, fui! Bora rapaziada Bora rapaziada Bora rapaziada O helicóptero, pega a visão O game O helicóptero, vamos ver se o helicóptero vai mesmo Não, mamãe Será que vai? Mamãe Papai Ô Arthur, tá caindo sozinho Vamos ver se o helicóptero levanta a voa Pega a visão, levanta Arthur Vamos que vamos, vamos ver então Vamos ver, espera aí Daqui a pouco a gente volta Tá gravando, vamos que vamos Fala com a rapaziada ali E aí, fala pela Vamos ver então É rapaziada Como é que vocês estão aí, dando tranquilidade Olha o Arthur ali Arthur Vamos brincar de helicóptero então Vai Arthur, correr, dar o meu pé de gol Fazendo a escola tudo Você cansou? Fala, fala galera Papai é muito rápido Mais que eu não Eu sou muito rápido Conta pro pessoal O que você tá achando de estudar na escolinha Hum, não Olha, pessoal Olha Papai é muito rapidão, né Papai é muito rápido? Não É, não sou rápido Vamos correr de novo, né Não, de novo não Vamos conversar com a galera Conta pra galera O que você vai fazer hoje Polícia É, sou eu É, vem cá É, sou eu É você Vem aqui Vem aqui Vem aqui Então não Senta aqui Galera Vai, o Arthur tá correndo Vai Vou gravar você correndo Vai, pode ir Aí, agora volta Agora vem falar com a galera Aqui Conta pra galera Como é que foi a corrida Eu corri Correu bastante? O que você vai fazer hoje? Ué Hã? Um papinho esquerdo Olha, só pensa nisso O que você vai fazer? Vai nevar hoje Vai aonde hoje? Não vai nevar hoje Ah, não vai nevar hoje? Aham Não, hoje não Hoje sim Não, é só no dia do Natal Hoje sim Tá chegando o Natal? Aham Então conta pra galera Que você vai fazer o Natal Quem que vai Vai vir aqui em casa O Natal, conta O Luquinha O Luquinha? Quem mais? Tio Marcelo Tio Marcelo Dois Tio Marcelo Tio Marcelo Quem mais? Hum A Catiã A Catiã também? Ah A Catiã vai vir A mãe Mamãe 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 no Luquinha Hum Mamãe no A Catiã Oi O O Quem é mais? Tio Marcão E acabou? Acabou papai? E acabou Fecha o vídeo Falou rapaziada Fecha o vídeo Falou com vocês Até mais Até o próximo vídeo Deixa o like Vai, fala Não Isso vai Fala você então Fala Descarga o lixo Eu tenho que limpar Essa parada aqui Dá uma limpada aqui Descarta o lixo Aqui dentro Tá limpo Mas tem que fazer um sojo E Se aqui embaixo Tiver parado Mato Nessa grade Que desce Com a água Eu tenho que tirar Colocar aqui Tem esse rastelão aqui Mas parece que tá limpo Aqui tá limpo Vamos fazer um Um sojo aqui Então Nessa parte Beleza? Beleza? Primeiro Pega a própria água Do ruzinho Aqui ó A própria água Do ruzinho Do ruzinho Tá bom, rapaziada A gente vai esfregada aqui Agora de novo aqui a água do rio Aqui, ó Um riozinho Um riozinho Então é o seguinte, é coisa rápida Coisa rápida, não tava sujo Aí agora eu vou deixar a tampa aberta aqui, ó Até terça-feira que é o próximo dia De jogar o lixo Quem colocar o lixo primeiro aqui Depois descarta Rapaziada, é o seguinte, isso aí que difere um pouquinho, né? A galera pergunta Por que que no Japão funcionam as coisas? É isso aí No próprio bairro que a gente mora As pessoas são responsáveis aí por fazer o descarte do lixo Limpar o lixo? Tem gente que é responsável pra limpar essas valas aqui, ó Onde corre a água Então vão fazendo um serviço comunitário E vai, vai, vai deixando tudo organizado Beleza, rapaziada? Fica assim, tomar um pouquinho do que eu faço aqui Durante o final de semana folga Então esse mês é o meu dia Esse é o meu mês de limpar o lixo Então toda quarta e sábado ou domingo eu faço essa limpeza, beleza? Fica assim então Depois a gente volta aí com mais vídeo Com mais coisa Curte aí Segue nós Valeu